Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer uma maquiagem bem básica, com produtos bem básicos pra quem quer ficar linda com pouco dinheiro, sem gastar muito e a maquiagem, como eu disse, é bem básica, com produtos baratos e básicos e produtos bons também então eu vou começar fazendo a maquiagem o primeiro produto que eu vou usar é o Ababase, essa aqui é da Mary Kay, cobertura médio minha cor é a cor 300 e ela é bem sequinha, você não precisa de pó pra usar ela ela é R$52,00, então eu acho que pra uma base boa ela é, assim, no preço normal eu vou pegar com uma esponjinha, a mesma que eu usei no vídeo de maquiagem dos dias quentes vou colocar a base, vou aplicar em todo o rosto normalmente Tchau Tchau O próximo passo é o corretivo, que também é uma das coisas mais importantes da maquiagem. E o meu é o daqui de Ciberanice, cor clara. Ele tem uma cobertura alta. Ele é assim, como eu falo, em cremezinho, não é líquido. E o preço dele é R$37,90. E eu pego ele com o dedo assim. E eu aplico em todo lugar que você quer corrigir, você vai aplicar ele. Então eu passo debaixo dos olhos, mas qualquer manchinha que você tiver, você passa ele. E lembrando que pra corrigir espinhas ou qualquer outra coisa, você não usa o corretivo claro. É o da cor da sua pele. Então ó, tá aplicando o corretivo. Ele tem uma cobertura alta assim, tipo não cobre muito. Mas ele é bem bom, eu gosto bastante dele. E o retinho que sobra no dedo eu passo aqui no nariz. Tá espalhando aqui. Pronto. Então como eu disse, pra esse pó, pra esse pó não, pra essa base, não precisa de pó, porque ela é bem sequinha. Ela já secou na minha pele, o corretivo também é bem sequinho, não oleoso. Então mas se você quiser também, se você tem um pó ou se você quiser comprar um pó pra começar a sua maquiagem, também é bem legal. Mas como essa maquiagem é bem básica, é barata, eu não vou usar pó porque não vejo necessidade. Então o próximo produto é o Blush ou Bronzer. Que o meu é esse da Vult, pó bronzeador Corum. Que ele tem a parte clara e a parte bronzeadora. E ele é R$20,90. Também é bem conta e dura muito ele. Então Pega aqui, como eu já ensinei em outro vídeo, faz o biquinho de peixe. Eu vou aplicar ele. E falando de pincel também, você usa o pincel que você quiser, tá? Tem os baratos bons. Mas você usa o que você quiser. Normalmente eu não uso blush, tipo rosa, coral. Eu só, normalmente eu só tô usando o bronzer. Porque eu não tô gostando de ficar muito rosa, sabe? Com a cara rosa. Então, eu só tô usando o bronzer. É, agora gente, a sombra. Eu não separei porque eu acho que eu não uso sombra todos os dias, não uso sombra quando eu vou. Eu só uso máscara de cílios. Então eu acho que pra uma maquiagem básica você não precisa usar sombra. Mas também se você quiser. Ou gente, às vezes eu pego o mesmo bronzeador que eu usei pro bronzer, eu uso pro côncavo, pro olho. Fica super bonito, tá gente? Então essa é uma dica também. Se você não quiser comprar sombra, usa a cor mais escura do bronzeador. Muito legal. Então, como eu disse, o próximo passo é a máscara de cílios. Essa minha aqui é da Quindice Berenice. volume, alonga, curva e define. Ela é R$31,90. Gente, ela é muito boa. Ela deixa os cílios muito perfeitos. assim, bem separadinhos, bem simplesinhos do aplicador. Mas ela deixa os cílios muito lindos. Então, ó, eu aplico fazendo zigue-zague e piscando. Deixa os cílios, gente, parece boneca. Olha que lindo. Pronto, apliquei a máscara. Olha, gente, achei muito linda. Eu não aplico, normalmente eu não aplico máscara embaixo, nos cílios de baixo. Mas também se você quiser, é da sua escolha. O próximo passo é o batom, que também é um dos mais importantes, que dá o tchan da maquiagem. E tem batom de vários preços. Esse meu da Vult, ele é R$17,00, R$16,90. Ele é o batom líquido mate, cor 9. Gente, eu amo a cor dele. E aí você escolhe o batom que você quiser. tem de R$12,00, de R$20,00, tem de vários preços. Olha, gente, acho a cor dele muito fofa. É um rosinha super lindo. Então, gente, essa ficou a maquiagem, eu acho super básica, super bonita, dia a dia. E, gente, todos esses produtos que eu usei são bons. E, ao todo, deu R$160,00. Com produtos caros, e que dá o mesmo efeito, você ia gastar mais de R$300,00. Então, eu decidi fazer essa maquiagem pra você que quer começar a se maquiar agora, não quiser investir muito em produtos, comprar produtos baratos com a mesma qualidade. Então, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Clique em gostei. Se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo pra se inscrever. Comenta o que você achou da maquiagem e dos produtos. Um beijo e até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho